Olá pessoal que acompanha o canal quilômetros de aventuras No vídeo de hoje a gente vai revelar o que nós ganhamos no sorteio Fica comigo Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou a Fabiana Tavares do canal quilômetros de aventuras e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que será que nós ganhamos no sorteio Bom, muito bem pessoal Antes de mais nada, nosso canal segue bons canais E um canal que eu já mencionei aqui, que eu gosto muito é o canal do Agnes Júnior Ele fez um vídeo muito especial em que ele mostra alguns itens e em seguida ele fez um sorteio para todos os interessados que deixassem o e-mail lá no site dele preenchesse o e-mail e entre várias pessoas lá o sorteio online todo mundo já deve saber como funciona o nosso canal foi sorteado Chegou aqui, né? Nós vamos abrir e depois vou falar mais um pouco para vocês Está muito bem lacrado Vamos ver aqui Bom, geralmente eu sou uma pessoa bastante cuidadora Vou abrir aqui do lado Ó, muito bem Vamos retirar aqui Realmente embalado para não ter problema Aqui está ok Aqui no cantinho E olha só Espero que dê para ver aí Tem uns papéis aqui Depois deixa para lá Nossa Depois nós vamos pesar isso daqui Pegar a balança E olha só Rapaz Aqui está Nosso presente Bom, eu já sabia o que que era Para quem não sabe Isso aqui é um ferrocéreo Ferrocéreo Um ferrocéreo Ele é muito utilizado Para fazer isca de fogo Para acender uma fogueira Ali E esse aqui tem uma medida Que ele me passou Não sei se é Uma polegada Meia polegada Bom, não sou especialista nisso E o que que acontece Ele fez um vídeo Muito completo Mostrando várias Barras de ferrocéreo Muito conhecido pelo pessoal Como pederneira Muita gente fala pederneira E ele mostrou vários tipos Explicou sobre ela ser mais dura Ser mais maleável E ficou muito legal o vídeo dele E por fim Ele falou que ia fazer o sorteio Dessa barra de ferrocéreo Na semana seguinte Ele fez um novo vídeo Sobre um relógio da Garmin Recomendo demais Que vocês vejam também Foi revelado o vencedor do sorteio Bom, eu estou muito feliz Acho que é uma grande oportunidade Também para poder me impulsionar A fazer o teste Sabe Aprender a usar Porque eu não sei Eu comprei uma barra De ferrocéreo da Gepardo Se não me engano E está guardada Ainda não estreiei Até porque Eu não vou usar de qualquer maneira Em qualquer lugar Porque eu não tenho experiência nisso Então estou aguardando Uma oportunidade certinha Para poder fazer os testes E mostrar E com certeza E com certeza Eu vou querer muito Estrear Esse presentão Peço a vocês Que confiram o vídeo lá Do canal do Agnus É realmente uma aula E vai me ajudar muito E vamos seguindo Que tem muita coisa boa Isso aqui vai ser mais um Um impulso aí Para eu poder fazer Os testes que eu preciso Bora arrumar um lugar adequado Ver o que dá para fazer Para não botar fogo na floresta É isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Agnus Júnior Muito obrigada Muito obrigada Por tanto conteúdo bacana Que você passa para nós Por toda a sua pesquisa Sua experiência Estou adorando os vídeos Tenho certeza Que seus seguidores também Pessoal que quiser conhecer o canal Está aqui nos cards E também na descrição Muitíssimo obrigado ao Agnus Muitíssimo obrigado A todos que seguem os canais Tanto meu quanto dele E até a próxima pessoal Valeu Tchau tchau